O povo em pleno deserto e não havia doença Maná que vinha no céu, matava a fome daquela gente As pernas nunca inchavam, as roupas não envelheciam Sapatos não terminam, pelos caminhos que seguiam Que Deus é esse, que está por perto, que fez o seu projeto no deserto Que Deus é esse, que está por perto, que fez o seu